Quando janta em restaurantes, por vezes pode ser difícil tomar uma decisão. Questione-se acerca do aspecto do prato. A maioria dos restaurantes não tem os menus na sua língua materna. Lhe apresentamos a aplicação Visit. Faça a leitura do código QR através do seu smartphone no menu e poderá ver tudo o que consta no menu em formato de imagem, facilitando o pedido. Visit torna o menu compreensível com imagens e várias línguas. Transfira agora o Visit na App Store ou no Google Play.